Bom dia, pessoal. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, quarta-feira. Acabei de sair aqui do anexo 2 da Câmara dos Deputados, ali ao fundo, como vocês podem ver. Conversei agora com o deputado Fábio Tradi acerca de levarmos ao plenário a votação projetos de lei para adultos com TDAH. Nós sabemos a nossa dificuldade com relação ao emprego, com relação a passar numa universidade federal, com relação às nossas dificuldades naturais, sociais, dificuldades que arrastam a nossa vida durante muito tempo. Arrumar emprego é mais difícil, ser demitido é muito mais fácil, crescer na empresa é muito mais difícil, se você não estiver devidamente tratado e em contato com algo que você realmente ame. É um transtorno que não é visível como alguém que seja, vamos supor, cadeirante, ou que alguém que tenha uma patologia visível, realmente, que você não tenha como duvidar. Agora, não podemos permitir que o TDAH seja marginalizado, porque tem muitas dificuldades que são inerentes da gente e que ocorrem em situações bastante específicas, que é quando a gente precisa estudar e focar em algo que não seja necessariamente interessante, quando a gente precisa estudar para o vestibular. Lá eu demorei quatro anos para entrar na Universidade de Brasília e mais oito anos para formar, e isso precisa ser mudado. Políticas públicas sérias, não só para criança, mas para todos. Medicamento para TDAH, caríssimo, que pesa no bolso da família, tem que ser fornecido pela farmácia popular, pela farmácia de alto custo no Brasil inteiro. Só em alguns lugares é fornecido. Depende de leis estaduais, municipais, depende de você brigar na defensoria pública. Minha mãe brigou na defensoria pública por causa do conserta, quando eu tinha 22, 23 anos de idade. Para tomar o conserta, que era caríssimo na época, tinha que recorrer à defensoria pública, porque o governo não fornece, não está na lista do rename. E por que a gente tem que padecer dessa forma? Defendo também que entre nessa pauta, nesse futuro projeto de lei que está sendo desenvolvido, que vai ser discutido agora no dia 29, em audiência pública, e eu vou participar, fui convidado, cotas para pessoas com TDAH, algum tipo de suporte nesse sentido, seja em concurso público, na proporção que aparece na sociedade, por volta de 7%, seja em concurso público, seja nas grandes empresas, empresas acima de 100, 200 funcionários, tantos por cento tem que ter funcionários com TDAH. Porque você sabe, você que é adulto, sabe como é difícil se manter no emprego, sabe como é dificílimo subir na carreira, se você não estiver em contato com algo que você realmente ame, que você acorde com a sua dopamina a mil. Não tem nada a ver com estigma, não tem nada a ver com capacidade ou não, nós sabemos que nós somos capazes, desde que estivemos, estejamos com tratamento em dia, e em contato com o que realmente possa ser bom e prazeroso para a gente. E mesmo assim, enfrentamos dificuldades. A nossa mente tem uma maneira peculiar de trabalhar, já foi mais do que provado, cientificamente, no Brasil, no mundo todo, e isso não pode continuar como está. Estou aqui em Brasília, me encontrei com o deputado Fábio Tradi, vou continuar me encontrando com vários deputados para organizar uma força-tarefa, envolver parlamentares para a criação de leis específicas para adultos com TDAH. Pode contar comigo nessa caminhada. Vamos lá.